Oi, tudo bom Dona Serafina? Olha, antes de fazer o seu cadastro, eu vou fazer uma perguntinha básica aqui, viu? Tá bom, ok. Quantas pessoas moram com você? Vou dizer que é sete, vai que é a prova, né? Sete pessoas. Sua casa tem quantos quartos? Minha casa tem três quartos, mas eu vou falar que tem um só. Na minha casa só tem um quarto. Dona Serafina, na sua casa tem saneamento básico? Vou dizer que não sei o que é. Vai que seja alguma coisa de rico e eu não seja aprovado, né? Eu não sei mesmo o que é. Não sei o que é isso. É pra saber que na sua casa tem esgoto. Ah, não tem esgoto, é tudo jogado no meio da rua. Quem são as pessoas que eu vou cadastrar? Se eu falar que eu tenho um marido que ganha uma cesta básica da igreja, ele não vai me aprovar. Só tem eu e os meus seis filhos. Sua casa tem piso? Se eu falar que tem piso e minha casa é rebocada, ele vai me expulsar daqui na mesma hora. Não, não, não. Entendeu? É só, não tem aquele barro vermelho que parece com a igreja. Pronto. Só tem ele no chão. Quando molha, só queria que você visse. Fica um nojo tão grande. Quanto você gasta de alimentação por mês, Dona Serafina? Se eu falar pra ele quanto eu gasto, ele vai saber que eu tenho muito dinheiro. Só gasto o que dá pra gastar. Não sei ele dizer quanto, porque é o mínimo dos mínimos. Aí, se der uma besteirinha, eu vou lá e compro. Tá, hein? Não sei dizer não. Esses povo acham que a pessoa é besta. Se brincar, ele tem mais coisa do que a gente que trabalha aqui. Pronto, Dona Serafina. Foi finalizar o seu cadastro aqui. Aí, daqui mais ou menos um mês, a gente vai estar enviando uma mensagem por e-mail pra saber se foi aprovado ou não. Tá, ok? A cor tá certo, moço. Tomara que eu seja aprovado, porque só você vendo que eu passei na dificuldade tão grande. Depois, mande menos um. Mande menos lá no meio, que eu vou estar guardando. Vou estar contando as horas. Was it the voice? Was it the fire? Burning in me? All of the noise Turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you brought.